Dando um passeio aqui para o Juazeiro do Norte Olha aqui o trânsito Mas aqui dando um passeio Eita queima bom Olha aqui mãe 3 horas A gente se ligou para cá É claro Pois é, nós estamos aqui né mãe Fala um oi Nós estamos no shopping fazendo compra Aqui no Ipe é bom preço Em Juazeiro do Norte Está chovendo né Dá um abraço para todo mundo aí Oi família Oi Moisés, Oi Laudeto Oi Melira Muito bem Pessoal, olha nós aqui toda chique Passando aqui Em pleno sábado aqui em Juazeiro Vê se pode Dá para vocês aí Estou abafando aqui Nós estamos olhando aqui uma bolsa Olha que chique essa bolsa aqui Vocês gostaram? Olha aí mãe Gostou da bolsa? Gostei É sua Ai você vai comprar para mim minha filha? É sua essa bolsa Obrigada querida Ai amor, está muito chique Está muito chique Olha a bolsa Vocês gostaram? Olha, é de couro puro viu Essa bolsa aqui vale a pena Só você vendo Mas mãe, eu também gostei dessa aqui Pera aí Acho que essa aqui está mais delicada Assim, sabe? Combina com você Com o seu charme O que você achou? Essa aqui filha Essa aqui também é bonita Muito linda Ah, eu vou só passar no cartão Isso aí Para mim não tem problema Não Mas você tem condição Minha filha Claro que eu tenho Você pode escolher Você pode escolher O que você quiser Aqui no 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 É linda Pessoal Olha o charme Essa bolsa Aqui Olha Vou enviar Vou mandar para ela Essa bolsa Segura essa bolsa Não sei pessoal Não sei se eu dou essa aqui Para ela também Essa aqui também é muito chique Né mãe? É Olha aí Olha a tia Tia Laudete Tia Mães Vézio Olha aí Vai levar isso daí Pronto Gostou dessa mãe? Viu? Ela vai levar Ela vai levar essa bolsa aqui Esse chapéu Viu? Nós temos aí Toda equipada Para a gente pegar um sol Apesar que está chovendo aqui Mas a gente vai pegar um solzinho Assim mesmo Né? Terça-feira Vamos tomar o neado De chapéu De tudo Do biquíni Viu? Vamos para a praia Não tem praia aqui Mas tem um balneário Só vocês vendo Vale a pena Depois nós vamos colocar as fotos O vídeo lá no balneário Viu? Nos aguardem Né mãe? Vamos lá Eu também quero visitar também A estátua do Padre Cícero Se eu quero conhecer Ah tá bom Nós iremos Quero conhecer a história dele Pronto Nós iremos lá Vamos lá nessa estátua do Padre Cícero Viu? Então nos aguarde Até a próxima Tchau Não Fala assim Vamos pegar o Leonel E vamos pegar o Edmilson É justamente Então você vai levar nossos esposos para passear Né? Não vamos sozinha não Nós vamos levar eles Viu? Nos aguarde Tchau Dá um beijo aí Manda beijos Beijo Tchau Pois é pessoal Depois dessa chuva assim Sabe? Mas nós temos aqui Olha aqui ó Nas compras Olha aqui Tem umas blusinhas básicas Para a gente passear Olha aqui ó A mãe vai escolher aqui Uma blusa bem linda Tem uns vestidinhos A bolsa eu já escolhi né? O chapéu também O chapéu também Ela vai escolher Tem umas blusinhas aqui Bem lindinhas Básicas Para ela aí mãe Se dá para a mãe Olha Gostou? O que a mãe achou? Dá para a mãe? Fala aí Essa serve E é branquinha Vai ser a sua Aí ela vai levar essa blusinha também Ó Básica Tá bonita Não tá? Aí vamos escolher aqui Uns vestidinhos Ai mãe Eu gostei dessa também Aqui ó Olha essa daqui Será que combina com a mãe? Olha aqui Combina mãe? Olha aí Olha Olha que legal Quer levar essa? Aham Ela tem verdinho Verde esperança É que é É a sua cara É que tudo Eu preciso disso mesmo Esperança Pronto Então essa blusinha Você vai levar também Foi isso pessoal Até daqui a pouquinho Tá? Nós vamos às compras E acho que já passou a chuva aqui Viu? Beijo Tchau